Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O horário de verão neste ano começará no dia 4 de novembro, mas neste domingo, muitas pessoas foram pegas de surpresa quando os relógios de computadores e de alguns celulares amanheceram uma hora adiantados. Esta já é a segunda confusão somente este mês. A primeira ocorreu no dia 14 de outubro, porque foi exatamente a mesma data em que o horário de verão iniciou no ano passado. Tradicionalmente, o horário de verão começa a meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas neste ano foi adiado para o dia 4 de novembro, primeiro domingo após o segundo turno das eleições. A decisão foi dada pelo presidente Michel Temer ainda no final do ano passado. Música